O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário de pagamentos do PIS-PASEP referente ao ano base 2020. Tem direito ao abono quem trabalhou no mínimo 30 dias com carteira assinada nos últimos 12 meses de 2020. Para quem tem direito ao PIS, os depósitos começam a partir de 8 de fevereiro e vão até o dia 31 de março. Já quem recebe o PIS-PASEP, o dinheiro estará disponível a partir de 15 de fevereiro até 24 de março. Como de costume, a ordem de pagamento segue o mês de nascimento e o número final de inscrição do beneficiário, a depender do programa. A data limite para saque vai até o dia 29 de dezembro para os dois abonos. Quase 23 milhões de brasileiros devem embolsar a grana neste ano. O valor pode variar de R$ 101 até um salário mínimo, que é R$ 1.212. O valor vai depender da quantidade de meses trabalhados e só receberá o valor total quem esteve de carteira assinada todos os meses. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156. Reportagem Rodrigo Santos